Olá, tudo bem? Aqui sou eu, o Cláudio. Acabaram os bugs no LoL. É isso aí. O League of Legends saiu do Alpha, saiu do Beta, que esteve nos últimos 11, 15 anos, 40 anos, para entrar num período onde não teremos mais nenhum bug. É isso que diz a Riot Games. A partir de agora, se você achar um bug, você pode mandar um e-mail pra eles e eles vão te depositar a quantia irrisória de 5 mil reais. Basta mandar um e-mail pra eles e falar Riot, joguei uma partida, tinha um bug, ou vi um vídeo no YouTube que mostrava um bug e aí, aqui está o vídeo, me dê meus 5 pau. E aí, no corpo do e-mail, você coloca a minha conta bancária. Dito isso, hoje vamos ver vídeos que representam um passado distante, um passado onde ainda tínhamos bug, certo? Um passado tipo ontem. É isso, Nautilus? Você está passando bem, Nautilus? Nautilus parece que está com um probleminha na torre. Ele falou, velho, não canso mais, vou parar de jogar LoL, que estou me estressando demais nas ranqueadas. Vou jogar um Aram pra descontrair. Cadê ele? Ih, rapaz. Está fidando já, Nautilus? Caraca, bicho. Enquanto isso, na Baron Peach, Jayce fez o Baron. Que isso, gente? Jarva do céu, essa tua parede aí está meio paranormal, bicho. E aí, eu acho que interagiu ali com o W da Cassiopeia e falou, não, 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 você jamais esteve aqui. Pode voltar. Enquanto isso, no competitivo. E aí, eu acho que interagiu ali com o W da Cassiopeia e falou, não, não, não. Como pode ele ter errado, gente? O cara joga 15 horas por dia. Fez o que ele fez, velho. O que ele fez? Então, mais ou menos dessa forma, foi atacando o cara, clicou no próprio retrato, mano. Aí, tacou lá na casa do chapéu, velho. Olha lá. Eu me pergunto em qual Ash que ela está atacando, mano. Olha lá. É sempre para trás, tá ligado? É sempre naquela direção, ó. É numa Ash que mora lá em Tracy Triline. O que é isso, malandro? O Lee Sin foi para outra dimensão, velho. Não, tá voltando, tá voltando. Bem-vindo de volta, Lee Sin. Bem-vindo, amiga Flair. Isso é isso aí, cara. É normal. Aproveitando que o nosso amigo Bostilhos está sendo buffado. Temos aí o Bostilhos. Olha a munição dele. Ih, que é isso? Menos um, menos dois. Já está loucura, já. A arma negra. A arma secreta. Lá vai ele. Viegão, o campeão mais bugado de todos os tempos. Isso, mano. Como que ele conseguiu tacar a fumaceta em dois lados da parede? Ele virou a Lux. A loirinha do League of Legends. Meu Deus do céu! Tá uma fumaceira louca, não dá nem para respirar. Parece que é só virar a Lux. E aí, um pouco antes de desvirar, ataca o E e fica apertando... Acho que o E mesmo. E aí, caga a fumaça. Nossa senhora. Hum, o que temos aqui? Uma Nico solando o Baron. Ela deve estar bem forte. O Baron já está chegando na metade da sua vida. Está easy peasy. Vai, Nico. Você consegue. O que poderia dar errado? Nada. Nada. Pode impedir, lá. Ela está determinada. Ih, rapaz. Eu me pergunto como isso aconteceu, cara. Não é possível. Ela estava com o Baron na bag. Recebeu uma rabada. Aus-ataque. E sumiu. E voltamos àquele velho tópico, cara. Será League of Legends um jogo realmente gratuito? Ou pessoas que têm dinheiro? Pessoas que, quando soltam um punzinho, sai uma barra de ouro. Tem mais vantagem. Vamos descobrir. Agora com essa skin da Katarina. Que custa 1.820 de RP. Ah. O que? A armadura é muito pesada. Ela nem sai do chão. Será essa uma vantagem ou uma maldição? Não sair do chão, mano. Rapaz, o que é isso? Então, esse é um daqueles vídeos, gente. Onde reagimos aos vídeos do Vander Hill. É um criador de conteúdo aqui do YouTube muito bom, cara. Ele trabalha identificando bugs e testando coisas absurdas. E isso é uma das coisas que ele testou. E só ele pra testar, né, mano? Aparentemente, se você tá de Rengar e você pula num cara e tem algum tipo de terreno no meio que ele criou, o Rengar fica doido. Ah, vai ele. Vou te pegar. Ui! Como a Riot poderia prever. E não é culpa da Riot, cara. Ela jamais imaginaria que alguém colocaria o Pilar do Trandall na frente do Rengar que vai pular. Impossível. O que? O que? O que? A bola invisível? Ele usou o Jutsu secreto, gente? O que aconteceu com o Snowball? Oh! Eu o matei! O que? Tinha um cara invisível ali? Cara, realmente o LOL tá fora de controle, gente. O que que tá acontecendo com esse Naso, mano? Oh, meu Deus! O que é isso? Que beleza! Tá tudo sob controle! Como isso é possível? Eita! Meu Deus do céu! O que é isso, rapaz? Ainda bem que não vai ter mais bug. Onde estamos indo? Espera! O que está acontecendo? Essa música épica! Uma batalha incrível no League of Legends! Todo jogo é uma batalha incrível, na verdade! Lá vai Zaya! Ela tenta fugir do menino Echo! Rapaz que viaja muito tempo! Chegou o Yoni para salvá-la! Vai, Yoni! Mostra o seu potencial! Ih, rapaz! Eu não abismo! Yoni! E voltou! League of Legends nunca buga! Isso foi um mecanismo anti-boots! Ele caiu no buraco e falou, opa! Tem alguma coisa errada! Vamos! Ô, ele tá indo pra caverna, gente! Ui! Lá vou eu! Maravilha! Ô, voltei! É, Yoni! Às vezes, uma partida de LOL é muito mais que uma aventura! É uma aventura muito louca!